E foi enterrado hoje cedo em Sertãozinho, no interior de São Paulo, o corpo da estudante Júlia Gabriele Moreira Saraiva, de 18 anos. Ela morreu ontem em um grave acidente no residencial Gabriela, em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no banco do passageiro em um carro. Uma amiga dela, de 24 anos, dirigia esse veículo que a gente está vendo. A jovem, então, perdeu o controle da direção e bateu o carro contra um poste de iluminação. Que tragédia, hein? Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa da Cidade. A assessoria de comunicação do hospital informou que ela ficou internada, mas já recebeu alta. A Júlia chegou a ser socorrida com vida, levada para a UPA Norte, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia vai investigar as causas da batida.